Pessoal estamos aqui em Barra de Camaratuba na Paraíba e vamos fazer um vídeo aqui no mangue aqui nessa praga está o parque ecológico do caranguejo Guçá e aqui tem a guarita e vamos mostrar para vocês o mangue pessoal e de onde sai o caranguejo e é a morada do caranguejo né aqui pessoal é o mangue né é quando a maré está cheia isso aqui fica tudo alagado né de água do mar aí vem ver o mangue e onde mora o caranguejo manguezal essa parte aqui do lado direito aqui está em sentido a barra né e do lado direito é só mangue e aqui do nosso lado esquerdo é o mar e o mata atrás dessas dunas aqui e aqui tudo mangue e vamos dar uma chegada mais próxima aqui para vocês ver aqui ó pessoal caranguejo bem pequenininho e aqui tá o mangue mesmo você pode ver que ele é meio encharcado ó e é onde o caranguejo reside é uma raiz né como as aves e essas aves são nativa e ai e aí Então a chegada até mais na frente Interessante pessoal Um águia Muito interessante Essas árvores Elas nascem dentro do bang Um águia Um águia É onde reside o filhote O filhote de De caranguejo Quando ele vê a gente Ele escorre tudinho e entra dentro do buraco E aqui está as águia Do manguizal As águia Bastante alto O mangue Ele vai até lá na frente Muito grande Essa parte de manga aqui Aqui está o nosso proler E Vamos subir por aqui Vai mostrar pra vocês A praia O mar Aqui é uma duna Estamos subindo em cima De uma duna E aqui estamos nessa linda visão Da praia De barra de Camaratuba Na Paraíba Lindo 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 mar Uma praia totalmente deserta Muito bonita Muito bonita mesmo Ali na frente pessoal É a boca da barra E aqui de cima pessoal Está a parte do mangue É uma parte muito grande Aqui do mangue A parte do mangue E barra de Camaratuba Vamos mostrar pra vocês A parte do mangue Estamos no proler Fazer a filmagem De barra de Camaratuba De barra de Camaratuba Manguezal E barra de Camaratuba Na Paraíba E barra de Camaratuba Marra de Camaratuba É isso aí pessoal, hoje eu tive o grande prazer de apresentar para vocês o Mangue de Barra de Camaratuba, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários aí embaixo e se inscreva no nosso canal galera, valeu, cuida, até o próximo vídeo, cuida! E aí